Você já tem um e-commerce de flores ou está pensando em investir nesse segmento do varejo virtual? O nicho pode ser uma ótima oportunidade para quem já possui um ponto físico ou até mesmo para quem tem espaço de estoque limitado. Mas como ter sucesso em um ramo tão imediato e competitivo? Como administrar a sua loja de maneira simples, mas satisfatória? O que vender e como anunciar seus produtos? No vídeo de hoje, você fica por dentro de tudo isso. Sejam bem-vindos ao canal da Beast to Beast Comércio Eletrônico. Eu sou Tony Montezuma, sou consultor de e-commerce e marketing aqui da Beast to Beast. No vídeo de hoje, eu vou te dar um panorama completo sobre como ter o e-commerce de flores de sucesso. Em um setor que é influenciado por vários fatores, como sazonalidade, clima, demanda e variedade de produtos, é importante estar sempre atento às novidades e oportunidades de melhora. Ainda mais quando levamos em conta que o faturamento do setor em 2021 foi de 10 bilhões, o que significou um crescimento de 15% para esse nicho. Mas não vamos nos adiantar demais. Você já deixou seu like e se inscreveu no canal? Só assim você vai ficar ligado nos últimos avanços e acontecimentos do mundo do e-commerce. Não perde mais tempo, não. Se inscreve aí, deixa o like e compartilha esse vídeo. Agora, vamos embora para o conteúdo. Se você está pensando em abrir o e-commerce de flores, pode estar se perguntando quais produtos oferecer para se destacar no mercado. Claro, a resposta óbvia seria flores e plantas. Mas para realmente se destacar na concorrência, é importante oferecer opções variadas, enriquecer a experiência de compra dos clientes. Mas vamos passar aqui para você algumas sugestões de produtos que você pode oferecer no seu e-commerce de flores. Variedade de flores que é essencial para atender ao gosto de públicos diversificados. Você pode ter opções como rosas, orquídeas, lírios, girassóis, tulipas e etc. Além disso, flores exóticas e de luxo podem ser uma excelente escolha para um público mais exigente. Buquês e arranjos florais são itens essenciais nesse tipo de e-commerce. E em várias ocasiões, como casamentos, aniversários, datas comemorativas ou simplesmente para alegrar o dia de alguém. Você pode oferecer opções temáticas e personalizadas. E permitir que os clientes criem seus próprios arranjos. Isso é bem legal. Ele pode escolher a flor e a disposição. Para isso, você precisa ter algumas funcionalidades na sua plataforma de e-commerce que permita essa personalização. Plantas em vasos são uma adição útil ao seu e-commerce de flores. Isso pode incluir plantas de interior, suculentas, cactos e até mesmo algumas espécies comestíveis. Elas são presentes ideais e também podem ser usadas para decorar casas e escritórios. Assinatura de flores é um serviço que pode gerar uma renda recorrente para o seu negócio. Os clientes podem se inscrever para receber arranjos florais regularmente em suas casas ou escritório. Ajuste os detalhes de acordo com a preferência dos seus clientes. Desde o número de flores até a frequência dos envios. Artigos de decoração para adicionar uma linha diversificada de produtos à sua loja. Vasos de flores, terrários, suportes de planta, ferramentas de jardinagem e itens de decoração de jardim são algumas ideias que você pode considerar. Por fim, oferecer cartões e pequenos presentes como complementos aos arranjos de flores é uma ótima maneira de aumentar o valor sentimental do presente. Isso permite que os clientes enviem mensagens personalizadas junto com as flores. É essencial. Como vender mais em um e-commerce de flores? Agora que você já sabe o que vender, para se colocar à frente da sua concorrência, é hora de pensar em estratégias específicas para atrair clientes. Fidelizar, garantir a entrega do produto fresco e bem cuidado. Fidelizar, conheça o seu mercado. Antes de qualquer coisa, é essencial entender bem o mercado de flores. Pesquise sobre os tipos de flores mais procurados, as épocas do ano, como a ESD manda, o perfil do seu consumidor. Lembre-se de que os consumidores têm diferentes motivações, seja presentear em datas especiais, decorar sua casa ou eventos, interesse por jardinagem e outros. Ao entender para quem você está vendendo, você pode desenvolver um e-commerce de sucesso. Planeje a sua logística. A logística é um dos maiores desafios para o segmento, pois as flores são produtos perecíveis e delicados. Certifique-se de que embalá-las adequadamente de oferecer uma entrega rápida. Trabalhe com transportadoras confiáveis e busque soluções que permitam entrega rápida como frota própria. Parcerias com serviços de entrega expressa. Além disso, ofereça um serviço de rastreamento de entrega eficiente, como atualizações inediatas de status da entrega. O seu cliente vai ficar mais satisfeito. Invista em um e-commerce atraente e funcional, com fotos de alta qualidade, uma navegação intuitiva. Certifique-se de que o seu site seja responsível, a sua loja online, adaptando para diferentes dispositivos. Celular, tablet, smartphones são importantes. Incluo a descrição detalhada dos produtos, fornecendo informações relevantes para ajudar o cliente a fazer suas escolhas. Algumas funcionalidades são indispensáveis para um e-commerce de flores. Vão tornar o processo de compra agradável e simples. A personalização de arranjos. Cada cliente é único e pode ter um gosto específico ou ocasião para presentear. Ofereça opções diferentes de flores, cores, estilos. Isso permite a criação de algo único e também pode aumentar o seu ticket médio. Ferramenta de agendamento de entrega. Muitas vezes as flores são compradas para presentear alguém querido. A entrega, no momento certo, é essencial. O agendamento de entrega permite que o cliente programe suas compras para chegar na data e até mesmo na hora exata. Para usar aquela impressão. Integração com redes sociais. Facilite o compartilhamento da sua bela variedade de arranjos de flores nas redes sociais. Isso pode te ajudar a atrair novos clientes e aumentar o reconhecimento da marca. Aproveite as datas comemorativas. Elas são grande oportunidade para aumentar as vendas no seu e-commerce de flores. De acordo com dados da CEA GESP, as principais datas para comercialização de flores são dia das mães, 44%, dia dos namorados, 31% e finados, 25%. Essas datas venderam mais de 600 toneladas de flores e plantas em 2022. Para fazer parte desse número, você precisa criar campanhas de marketing digital voltadas para essas datas e alcançar o seu público. As redes sociais são ótimas para criar um clima comemorativo, divulgar promoções em descontos especiais e outras estratégias eficientes, como criar kits ou arranjos especiais. Você pode, por exemplo, criar um conjunto temático exclusivo para uma dessas datas e oferecer um desconto de compra do buquê para o dia dos namorados, dia das mães e assim por diante. Lembre-se de que o planejamento é fundamental para o sucesso das suas ações de marketing em datas comemorativas de forma geral. Portanto, tem que se organizar com antecedência, conhecer o seu público, oferecer o produto e o serviço que atenda à expectativa naquele momento. Além disso, não esqueça de garantir que o seu e-commerce esteja preparado para lidar com o aumento de demanda. Você tem que ter um bom estoque de flores, garantir que a sua plataforma possa lidar com o aumento de tráfego, te permita fazer o que você precisa, preparar a sua equipe para um momento de aumento de volume de atendimento. Dessa forma, você pode continuar a oferecer uma experiência de compra positiva durante o período de alto fluxo de pedidos, como essas datas. No e-commerce, de forma geral, um dos pontos mais importantes é a experiência do usuário. O de flores é ainda mais importante. Por se tratar, na sua maioria de presentes, os comparadores ficam ansiosos pela entrega da compra e por isso você precisa tomar bastante cuidado com a comunicação. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre esse tema, vou deixar o link na descrição. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, compartilha com os seus amigos, que esse tema é muito legal. Se você está pensando em desenvolver um e-commerce de flores, nós aqui da Beast to Beast temos uma solução maravilhosa para você. É só entrar em contato com o nosso comercial, que eles vão apresentar para você uma plataforma, o e-commerce de flores, que vai atender a tudo isso que a gente falou aqui nesse vídeo. Ok? Espero o seu contato. Um abraço e até mais.